Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao canal. Hoje eu vou fazer uma organização aqui, ó, nessa calçada, porque tem umas plantas maiores que estão dando sombras menores, ó. Aí eu vou dar uma lavada, aproveitar que eu vou mexer aqui e tirar e vou mostrar tudo organizado. Já tirei as jades todinhas aqui, depois eu mostro elas. Ó, tá tudo, ó, as árvores da felicidade, tá uma bagunça aqui só. Eu vou ver se eu tento organizar, né, que a gente quando tira as plantas do lugar, quando vai voltar, não consegue mais o lugar. Aqui é os sedunos burritos, ó, tem uns que tá precisando de replante. Mas agora é o tempo deles ficarem bonitos, né, ó. Olha que fofura. Olha, eles estão vindo com flores. Sou apaixonada nesse sedum. É um dos mais que eu gosto, é dele. Ó, tá vendo? As florzinhas. Aqui é outra. Aí eu vou fazer a organização, lavar isso tudo aqui, depois eu volto mostrando a vocês. Ó que coisa mais linda ele é, né? Ele fica um pendente maravilhoso, ó. Olha. Olha, organizei elas todas, lavei a calçada, organizei, ó. Pra deixar a passagem, né, pra gente molhar as plantas. Aqui são alguns crotes que tem aqui na calçada. Ó. Deixei até lá no fundo. Vou mostrar a vocês, João. Ó, aqui é a eufóbia, tristata que eu tenho. Como ela tá linda, né? Aqui é a orelha de gato. Quase que eu perco as orelhas de gato por causa da chuva. Foi muita chuva aqui. Ó, agora elas estão se recuperando. Tinha bastante mudinhas. Quase que eu perco. Aqui são as jades. Que também ficou bem feia. Fungadas. Agora elas estão um pouquinho melhor. Porque agora aqui parou de chover, né? Porque é chuva demais quando começa a chover aqui. Ó, elas estavam tão lindas, coloridas. Mas agora eu acho que elas vão melhorar, né? Caiu bastante folhas. Ficaram essas, ó. Deu um fundo. Ó, essa aqui é a eufóbia. Eufóbia, cristata, variegata que tem. Aqui é pink butterfly. Tá começando a ficar bonita. Porque as mudinhas dela caiu tudinho com as chuvas fortes. Aí agora tá estiado aqui. Tem uns quatro dias. Aí ela tá começando a ficar bonita. Aqui é uma peperônia. Bota ela por trás porque, pelo menos aqui, ela não gosta de muito sol, não. Ó, aqui a colher de cobre. Eu deixo elas aqui na parede porque a chuva leva menos, né? Mas olha que coloração maravilhosa ela tá, né? Linda, né? Ó, essa aqui tá bem grandona. E essa aqui tem três mudinhas. Aqui são as cílias violáceas. Que eu fiz as... Que a minha companhia deve ter visto, né? Que eu fiz a multiplicação dos bobinhos. Aqui tem bastante muda. Se a gente abrir aqui um vasinho, ela tá cheia normalmente. Aí, se a gente fazer outro vaso... Eu fiz três vasos. Aqui só tem dois. O outro eu acho que tá por aí, em outro lugar. Mas olha que coisa mais linda essa planta, né? Eu sou encantada com ela, ó. Que espetáculo. Que espetáculo. Elas gostam bastante. Aqui as colheres de... Prata. Eu fiz uma poda nelas, ó. Porque elas estavam bem compridas. E os galhos eu botei aqui embaixo. Mas ela é maravilhosa, né? Só que a colher de cobre... As folhas delas são maiores. Essas daqui são bem menores, ó. Mas são todas lindas, né? Aqui a peperômia. Óbito de folha verde limão. Como ela é linda. Essa é a variegata, ó. E a minha outra variegata eu fiz a poda. Ela tá murcha. Eu cortei porque ela tava bem grandando. Essa aqui eu fiz a poda também. Plantei. Ela tá bem bonita. Aqui eu acho que... Não sei se é o caco do macarrão. Não sei. É um ripiçalho, se eu não me engano, né? Ó, essa colher de prata... Eu fiz por folha, ó. Quanto a mudinha tem nela. Aqui é... Olha, tem até mato. Essas brilhantinas que nascem. Aqui é... Crassula. Sarmentosa variegata. Olha como ela é linda. Eu tenho que tirar essas brilhantinas que nascem aí. Nela. Aqui é a árvore da felicidade. Que eu fiz a poda. Tem que a gente ir organizando, né? Pra ela ficar bem bonita. Olha que coisa mais linda ela é. É... Quem me acompanhou, o vídeo que saiu aí... Eu mostrei, né? Olha... As mudas que eu pudei. Todas pegaram. Olha que eu coloquei aqui. Ela tava bem compridona. Aí ela tava virando. Aí eu coloquei ela no vaso. Fiz uma poda radical mesmo. Essa aqui é a outra. A variegata. Também eu fiz a poda radical. Olha pra isso. Como ela tá bem bonita, né? Coisa mais linda. Aqui é o croto. Que já fica aqui. Que eles ficam só da manhã até meio dia. Esse daqui. E lá é a cruzia. Coloquei ela lá no cantinho. Que ela tá levando agora só claridade. Porque ela se adapta bem. Ou a só plena, ou a meia sombra. Ou a bastante claridade. No verão ela fica na meia sombra. E agora no outono e inverno eu deixo ela na claridade. Porque eu gosto também delas assim, ó. Porque ela fica com brilho, né? Maravilhoso, ó. Eu deixo ela aqui nesse cantinho. É porque a gente precisa organizar. Aqui é muita planta, né? Aqui sai a planta da calçada. Olha como ela tá bem bonita, né? Aqui é a brilhantina. Que eu fiz o replante. Só tem oito dias. Ela não enraizou ainda. Mas já tá ficando bem bonita. Nem parece, né? Que foi replantada. Só algumas folhinhas que estão amarelas. Mas é normal. Eu não vejo a aura dessa daqui florir. Que muita gente fala que flore. E eu quero ver a floreção dela. Se Deus quiser, né? Mas mesmo se ela não der flor, tá bom. Porque ela é muito linda, né? Eu queria muito ela. Aí eu tenho essa e a varia gata. Já já eu mostro onde ela ficou. Aqui eu tenho essas aglanemas também. Olha como ela é linda, né? Olha que folhagem maravilhosa, ó. Que fofura. Aqui não dá trabalho nenhum. Aqui molhou, tá tudo certo pra ela. Não requer cuidado mesmo. E é uma folhagem maravilhosa, né? Eu cultivo ela aqui. Ou na claridade ou na minha sombra. Linda, né? Olha, aqui é outro croto. Também que ele fica aqui, ó. Ó, tá vendo? Aqui é... É o sedum burrito, ó. Que eu mostrei no começo, né? Ele não saiu do lugar, não. Só que ele ficou com a visão melhor. Porque tá tudo organizado. Olha que coisa mais linda. Sou apaixonada nele. E olha que ele tacou algumas folhinhas aí, ó. Caídas. É porque ele precisa de um replante. Só que eu tô comprando. Ele tá tão bonito, né? Pra gente mexer nele, ó. Olha que coisa mais linda, ó. Como não amar, né? E ele é bem fácil cultivo também. Ele sempre fica aqui no sozinho da manhã. E ele é maravilhoso, ó. Eu tenho outro vaso aqui dele também. Ó. Esse matinho é enjoadinho. Depois eu vou fazer uma limpeza. Ó, tá vendo? Esse aqui é mais novo. Que eu fiz. E ele tá cheio, ó. Eu vou colocar um pouquinho de terra. Pra deixar eles ficarem mais bonitos. Vistosos, né? Muito lindo, né? E aqui tá a árvore da felicidade variagata. Ó, que árvore da felicidade. Desculpa. A clúseia variagata. Olha que linda, ó. Essas todas vocês já conhecem, né? Mas eu sou... Quem me acompanha. Eu só tô mostrando a organização. Vou mostrar agora de longe pra vocês verem. Ó, pra ter o espaço, né? Pra eu passar. Que tava tudo bagunçado. E também... É... Precisa lavar, né? Ficou assim. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado de ver a organização. Obrigada a todos que estão sempre por aqui. Se inscreve no canal. Deixa o gostei. E até o próximo vídeo. Fiquem todos com Deus. Tchau, pessoal. Tchau, pessoal.